Nós estamos falando de reta final e nós estamos falando da possibilidade de dois repas na próxima semana. Pois é, hoje o jogo do Remo contra o Manaus, vamos acompanhar na reportagem. Hoje tem Copa Verde e para o Leão vale vaga nas semifinais. O momento é importante, porém na coletiva de imprensa foi praticamente impossível não falar de Série B. Gol do Remo! O foco é de ganhar o jogo domingo independente de qual tivesse sido os resultados. A gente tem trabalhado bastante, o grupo está bastante focado e que bom que nós vamos poder jogar por uma vitória simples sem precisar depender de ninguém. Não tem como deixar de mencionar mesmo. Reta final de campeonato, jogo decisivo, enfim, geral na expectativa. E o jogo contra o Manaus pode sim ajudar nessa missão. O jogo contra o Manaus é muito importante como uma ferramenta de confiança, de motivação, de que a gente possa fazer outro bom jogo e ir muito forte para o domingo. E ao contrário do que muitos imaginam, a equipe que vai enfrentar o Manaus não deve ser muito diferente daquela que jogou contra o Vasco da Gama, pela penúltima rodada da Série B. Eduardo Batista frisou isso na coletiva e explicou o motivo. Quando você repete a equipe, como a gente tem pouco tempo de treinamento, você começa a dar um ritmo, a dar um entrosamento a essa equipe. Um jogador ou outro que sentiu um pouquinho mais, que demorou uma recuperação, a gente irá. Mas a ideia é que a gente possa manter um ritmo. No último treino de preparação, o técnico Eduardo Batista comandou um trabalho tático e de bola parada. No primeiro encontro, deu empate em 1x1. Quem vencer no tempo normal avança para a semifinal da competição. Em caso de empate, a disputa será nos pênaltis. É um jogo importante, uma boa atuação, uma classificação. Você dá ainda mais confiança para o jogo de domingo. Nós não vamos jogar o jogo de domingo antes do jogo de quarta-feira. Então é importante que a gente tenha concentração para esse jogo de quarta, para que a gente faça uma nova, uma nova, boa atuação. Nós tivemos uma boa atuação com o Goiás, uma melhor contra o Vasco. E a tendência, e a gente está trabalhando para isso, que seja uma atuação melhor contra o Manaus. Reforçado, então, o Réu e Manaus, hoje, 8h30 da noite, no Bainão. O ge.gobarra.pa vai transmitir essa partida para você em tempo real. Uma hora antes do jogo Réu e Manaus, a Copa Verde vai ter o...